Não sei se vocês chegaram a ver o discurso do Lula sobre Israel. Vamos colocar para vocês. Quero pedir para vocês uma solidariedade às mulheres e crianças que estão morrendo na Palestina por conta da irresponsabilidade do governo de Israel, que continua matando mulheres e crianças. E a gente não pode se calar diante das aberrações. A gente não pode deixar de ser solidariedade, porque amanhã a gente vai precisar de solidariedade. Vou começar pelo Adriles, essa. Adriles, cara, eu tive nesse evento em Fortaleza, do PL Jovem, a gente teve a presença de um brasileiro, israelense, que foi para a faixa de Gaza, lutou três meses lá. E os relatos deles são magníficos. Eu vou chamá-lo aqui para a gente entrevistá-lo no Fio Diário, no Show da Manhã. É o Henry Kadima. E é impressionante, Adriles, quando você pega os relatos de pessoas que estiveram lá. Tem criança de 13, 14 anos com fuzil. Tem túnel debaixo de escola, debaixo de hospital, tem túnel debaixo de agência da ONU. E a imprensa internacional e a imprensa nacional fazem o trabalho mais cretino do universo, que é chamar o Hamas de autoridade palestina, quando fala que 15, 17, 20, 30 mil mulheres e crianças morreram. Parece que Israel só foi atrás de matar mulher e criança e ainda presumem que o número é verdadeiro, Adriles. Vamos lá. Quando o Lula fala em solidariedade ao povo palestino, eu não vi o Lula falar um traço de solidariedade em relação ao povo de Israel. O povo de Israel viu milhares de pessoas não só sendo mortas, mas torturadas. Torturadas, torturadas vivas, pais mortos na frente de filhos, mulheres sendo estupradas, mulheres sendo massacradas, crianças sendo assadas. O Lula não falou um único, uma única palavra, um único termo de apoio a essas pessoas. Não só não falou, como chegou a dizer. Não vou falar que o Hamas é terrorista, porque eu espero uma resolução da ONU. Diante de imagens terríveis de pessoas torturadas, pessoas massacradas, pessoas mortas, ele disse, vamos esperar as imagens, o princípio da ONU para dizer se são ou não terroristas. Mas não titubeou em chamar de terroristas senhoras de 70 anos, autista, líder indígena, pastor evangélico, trabalhador, simplesmente porque entrou lá na Praça dos Três Poderes, naquele fatídico 8 de janeiro. Isso ele chama de terrorista. Quando você cria uma politização de uma tragédia a saber condenar Israel, porque a esquerda, não só a brasileira mundial, acha que Israel é detentora das finanças mundiais, ou porque a esquerda brasileira e mundial acha que a cultura judaico-cristã tem que ser combatida a toda força, essa mesma cultura criou o princípio dessa solidariedade que o Lula fala de maneira demagógica em relação ao povo palestino, e não é solidariedade em relação ao povo palestino. A solidariedade que ele tem parece ter em relação ao Hamas, que ele nem sequer cita mais. Numa guerra, Marco Antônio, todo mundo sabe disso, numa guerra, infelizmente, morrem pessoas inocentes, sobretudo morrem pessoas inocentes, quando o autor da guerra e o autor dessa guerra justa entre o bem e o mal é o Hamas, coloca como escudo mulheres e crianças em creches, escolas e instituições de caridade, ou seja, em túneis, abrigados debaixo de hospitais e escolas, para exatamente dizer depois que Israel está cometendo, entre aspas, um genocídio contra o povo palestino, quando não é verdade. Israel está tentando eliminar justamente quem os quer eliminar. Exatamente porque a comunidade internacional pseudo-progressista e esquerdista fica com esse discurso que Israel é um Estado assassino, terrorista, já esqueceram das dezenas de milhares de pessoas mortas por esse grupo insano, terrorista. Israel já deu 12 ofertas à criação do Estado palestino e foram negadas exatamente por grupos terroristas como o Hamas, que dizem abertamente, claramente, que não querem negociação com Israel, que querem destruir o Estado de Israel, que querem eliminar todos os judeus, não só de Israel, como do mundo. É esse tipo de solidariedade que o Lula presta, não ao povo palestino, mas ao Estado tirânico, terrorista, maléfico, satanista do Hamas.